Olá pessoal, eu sou Lúcia Buzo e estou aqui no meu canal com mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou fazer uma garrafa decorada. Espero que vocês gostem bastante do vídeo. Essa é a garrafa que eu vou usar na minha decoração e eu vou colar essa faixa de ataduras na garrafa. Eu vou mergulhar a faixa dentro da cola branca diluída com um pouco de água. E depois envolver toda a garrafa. Mas antes não esqueça de passar um pano com álcool para remover toda a sujeira e a oleosidade do vidro. E agora eu vou fazer uma garrafa. 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 Aqui ficou um pedacinho sem a faixa, mas não tem problema. Para reforçar a cola, eu vou passar um pouco mais de cola branca com um pincel. Para minha decoração, eu vou usar moedas antigas e para colar na garrafa, eu estou usando uma mistura de gesso, cola branca e água. Não me esqueça de deixar o seu gostei, de fazer um comentário e se inscrever no meu canal. Seu comentário é muito importante para que haja interação e o vídeo ganhe relevância aqui no YouTube, com elogios, com sugestões, dicas e até mesmo com críticas. As críticas também são importantes, pois são com elas que eu consigo melhorar meus vídeos. Música 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 Depois que a cola secar, eu vou pintar a garrafa com tinta acrílica na cor preta. Música Depois que a tinta preta secar, eu vou fazer uma pátina com tinta acrílica na cor cobre. Música 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 Essas são notas antigas, eu vou enrolar e colar na garrafa usando a cola quente. Música E assim que a garrafa fica. Eu gostei bastante, eu gostei bastante da decoração. E vocês o que acharam, gostaram também? Deixe aqui nos comentários a sua opinião. Um beijo e até o próximo vídeo. Música 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 Música